Fala galera! Tudo bom? Contigo! Hoje a gente veio aqui gravar um bar pra Elixir que foi o que sacrazinho na frente Primeira música MC de Zeque parte MC Vigari vai embrasando Faltou? Faltou uma catuaba de verdade Juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho! Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Entra para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais Gente é uma criança daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrasando Segunda música MC Kevinho, o grave vai ter raro E ae! Kevin Jorgin novamente Hein, de linha, hein? Oi! Oi! Apesar do que é na sala É um novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum do alto Não dá pra resi... Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Ciroc Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu vou mexer Eu vou mandar o grave bater E quero... Terceira música Com o bumbum mais forte Com o bumbum mais boa Com o bumbum mais baixa Toma, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós e Brasil Nossa, que delícia Esse baile tá uma uva Nossa, que delícia Esse baile tá uma uva Viro disputa Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas Não solta de novo pra nós em Brasília É muita postura envolvida Tem essas musicais lá que a gente fez A gente olha lá, o meu musical Calma, ela não tem, mas olha aqui Nossa, mano, isso é louco Tá aí agora qual música? A gente grava, olha como é que a gente fica Não, olha, olha Nossa, mano, isso é louco Olha lá Nossa, mano, eu sou muito louco Oh, Jitujadam Quarta música, MC Fiote e Bumbum Tantan Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum tantan Vem com o bumbum tantan Vai, mexe o bumbum tantan Vem, desce o bumbum tantan Quinta música, Perigosamente Vem, desce o bumbum tantan Vem como ela provoca Perigosamente Perigosamente Senta na minha frente Agacha na frente Ebola na frente Do pão de louco É perigosa Perigosamente Senta na minha frente Agacha na frente Ebola na frente Do pão de louco Gente, Araç Amiga É Portugal Mano, olha como é que a gente não está Eu sou uma gata Toda suada Na caixa toda borrada Gente, eu não uso base Então, eu sou linda Naturalmente Naturalmente Gente, não tem nada aqui Tem nada aqui, ó Tem certeza? Essa aqui É lápis de olho É a prova da água É, eu já estou jogando Então, gente Inscreva no canal Dê like É nóis Falou Vai ajeitar Ai, carulho 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 Carasso da rola E a pele Na rola Me trai Nossa Lada Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau